Fala galera, aqui é o Jojo Cortes, sou empreendedor digital, tenho vários negócios online no YouTube, se você tiver afim de aprender muito mais, fazer o seu negócio diretamente do zero, clica no primeiro link da descrição. E assim, aí tipo, eu fui depois descobrir a história da Guinsoo, porque daí eu mostrei a Guinsoo no canal e tal. A Guinsoo 2000, ela foi, tanto a faca, na verdade é uma faca comum, produzida nos Estados Unidos, na época, e aí tem um cara que se chama Barry Basher, que ele inventou o conceito desses tipos de comerciais que a gente via, que aqui era o 406, né, do Teleshop. Teleshop, isso. Ele inventou esse conceito de tipo, comercial meio sensacionalista, de tipo, você não sabe o que você precisa, mas você precisa disso. E a galera compra aí. Que daí a galera chamou de infomercial, né, depois virou essa... Ele foi um dos precursores da galera comprar por telefone com cartão de crédito, isso nos anos 80, nos Estados Unidos. E esse cara, um americano, ele tipo, tinha umas ideias malucas, ele inventou um pincel, tipo um rolo de pintar, teto que não pingava tinta. Como? É lógico, ele inventou. Inventou lá. E aí o comercial, ele falou assim, então, vou fazer um comercial, eu pintando o teto da minha casa de terno, pra provar que não pinga, tá ligado? E ele pegou essa ideia, tipo um roteiro, e saiu nas empresas de publicidade em Nova York na época, mostrando, ó, eu tenho esse produto, eu vou fazer esse comercial, e vai bombar. Ninguém quis fazer. Meu, você tá louco. Aí ele fez na garagem da casa dele. Ele e um amigo. Gravou. Gravou, tal. Chamou muita atenção. Pô, meu, porque era um tipo de comercial diferente. E tinha também, e não é só isso? Tinha. Não compre agora. Não compre agora. Ele que inventou isso. Só que era um produto que não era, tipo assim, é uma necessidade meio específica. Ah, não tinha um apelo tão grande. Isso. Aí ele percebeu que ele tinha que ter produtos que todo mundo precisa ter. Faca. Faca. Aí tigela, frigideira, óculos, aquele Amber Vision, tá lembrando? Ah, é, Amber Vision, cara. Ele começou a umas coisas... Meia Vivarina, que era a... Isso. Meia de mulher, né? Isso. Um apelo popular. E aí começou a bombar. E a maioria dos comerciais ele fez de forma amadora. Tipo, chamava amigo pra gravar. Cara, todos os produtos, aqueles principais, ele deu 500 milhões de dólares. O quê? É. 500 milhões de dólares? De dólar. Essa aqui, 30 milhões de dólares em vendas a Guinsoo. Cara, que absurdo, velho. Isso naquela época, né? Porra. Eu lembro, cara. Esses comerciais eram direto, direto, direto. É. Porque daí começou a ter uma fé... Isso foi nos anos 70 e 80 e aqui começou mais nos anos 90. É. Manchete, band, pegava de madrugada. Porque às vezes ficavam a madrugada inteira esses comerciais, né? E sempre era um cara fazendo de uma forma muito idiota as coisas. Muito. Você tem problema de fazer seu suco de laranja? O cara... É. A laranja saía, né? Caía no cara. Porque agora tem não sei o quê. O cara fazia, sai aquele suco. Isso. Isso daí que depois virou a paródia. Tipo, organizações tabajaras. É, vem daí, verdade. Vem daí. A galera soando. A sátira desses... É, só que apesar de ser ridículo e tal, o negócio deu muito certo. Venderam muito. E aí depois que já estava gigante, eles venderam a empresa pra uma outra. A Guinsoo ainda é vendida nos Estados Unidos lá. E hoje a versão disso é a Polishop, talvez. Isso. A galera confunde um pouco, né? É. Não tem nada a ver, tipo... Ah, não tem nada a ver, né? É. São parecidos, mas não tem nada a ver. Porque a Teleshop, ela começou acho que em 78, lá fora. Aqui no Brasil ela ficou até 98, 99. E em 99 veio a Polishop, que é a do Apolinário, né? Do Shark Tank. Mas não dá pra falar que ele não se inspirou nos comerciais. Claro. Se você vê do Polishop, não é tão sensacionalista, mas tem uma pegada. Total, né? Então, acabou inspirando uma... É igual o pessoal fala, faz parte da cultura pop hoje, né? É. Esse tipo de movimento, de comercial, 50 anos de garantia. Não compre agora, né? Tipo, você vai levar... E não é só isso. Isso. Você vai comprar uma, não, mas você vai levar 10 facas. É, na verdade, os caras começavam anunciando, era uma faca e você ia ganhando outra. Mas não é só isso, você ia ganhar outra, não sei o que. Isso. Aí quando você via, na verdade, pô, era tudo. No final tava imperdível. É, cara. Aí era o 14,06, que virou a música do Mamonas, né? A música do Mamonas tinha o 14,06, zoando esses comerciais também. Então, é... E esse cara, ele ficou milionário com esse tipo de comercial que não existia na época. Porque na época era o padrão, 30 segundos, né? E ele não, ele fez um negócio que tipo, meu... Testemunhava. É, isso. Ou o problema e a solução. E aí virou um negócio gigante. E aí as veinhas no sofá comprando que nem louca, né? É, e aí tinha um bagulho de... Lembra? De ginástica. Tinha de tudo. Ferro de passar. Da Choque. Como chamava lá? Da Choque? Ah, é! Não é feitiçaria? É tecnologia. Da feiticeira, né? Que tinha a feiticeira. É... Era uma parada assim, né? Era uma parada assim, com a feiticeira. Aí surgiu um monte de outros também... Porque esse, no Brasil, foi trazido pelo Grupo Imagem. Ah, é? Que daí vinculou na Manchete, na Band e tal. Mas o negócio lá fora já vende muito antes. Vem dos anos 70 que já estourou. Aí hoje já tá meio... Hoje rola muito em canal pago, né? Igual o Polishop, eles pegam... Que é um absurdo, né? Você assina a TV, paga e tem comercial, cara. Comercial. Isso é um absurdo. E é uma pegada um pouco assim, não tanto, mas lembra a Telechoque. Ah, e tinha aquelas canais também de vendendo tapete, joia, ficava com a pessoa com a mão lá. Bem coisa de madrugada, né? É. Que passava. Cara, aquilo pra mim era um sinal de derrota quando eu tava vendo aquelas coisas. Fala, cara, o que eu tô vendo? Tapete, eu nem quero comprar tapete. Tem um cara vendendo tapete. Mas não dá pra mudar tão rápido assim. Você fica assistindo um pouquinho. É. Você quer ver o preço, né? Você fala, não, mas quanto que é? Porque tem um jeito de falar. Tem. Ah, e o Botini, esses caras eram do Polishop ou não? Esses caras ficaram famosos uns vendedores, né? O Botini acho que é do Polishop, né? Ah, é. Do depois. O Teleshop, ele era tudo gringo. Eles só dublavam aqui. Tinha o... Lembrei agora do Sonic 2000, o negócio de audição, que você ficava com uma super audição. Ah, é, cara? Mas tome cuidado, né? É. Você poderá escutar... Olha como os caras eram sacando. Você poderá escutar as conversas do seu vizinho. Que era o que todo mundo queria, né? Tome cuidado, você não pode chegar muito perto da parede, sei lá, senão você escutará a conversa dos seus vizinhos. Alegria dos fofoqueiros, cara. Minha mãe ia comprar na hora. Falei, eita. Cara, você colocava um aparelho que não era pra quem tinha problema de audição, tanto é que escrevia embaixo. Não recomendado pra quem tem problema. Ou seja, ele amplificava a sua audição pra você ouvir. É, tinha outra vez assim, cuidado, você também poderá ouvir conversas particulares em outros ambientes. Então, tipo assim, reunião. Aí tava tendo uma reunião, o cara na recepção ouvindo. É. Cara, genial. Chega o chefe, não sei o que, será que eu vou ser mandado embora? Vamos ver. Mas no fim das contas, todo mundo queria experimentar, pelo menos um deles. Mas no fim das contas.